Olá, para você que assiste a Rede Vida. Aqui nas posses dos ministros de Michel Temer, foi Osmar Serralho, empoçado na pasta da Justiça, e Aloysio Nunes Ferreira, nas relações exteriores. O destaque ficou com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele ontem se colocou à disposição do PSDB para disputar a presidência da República no ano que vem. E hoje ele foi recebido aqui com cara de candidato. Geraldo Alckmin teve uma conversa a sós com Michel Temer por mais de 20 minutos. Chegou cedo, faltando 40 minutos para começar a solenidade. Portanto, teve tempo de visitar ministros e conversar a sós com o presidente da República. Essa conversa não é à toa. O PMDB é hoje um grande partido, tem muito tempo de televisão e pode se colocar aí como um player na disputa presidencial e um companheiro de chapa de Geraldo Alckmin, uma vez que ele não tem o PMDB, não tem candidato natural à presidência da República. O problema é dentro do PSDB, onde já está colocado também o nome do presidente do partido, Aécio Neves. Mas tem um probleminha aí. Quem vai dar esse grid de largada de 2018 é a Lava Jato. E até aqui, Geraldo Alckmin, tem a Poli Position. Nós vamos acompanhar esse jogo e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.